Não capa, racha, desgraça. Fala na boca, fila da puta. Racha é rude demais, desgraçado. Não capa, porra. Bicho burro da porra, mano. Vai tomar no seu rato, rapaz. Fala da puta, mano. Puta, treta. Puta, treta. Oi. Vamos jogar nós três e deixar o Hudson morrer? O que você acha? Vamos. Olha lá, pulou sozinho, deixa ele, deixa ele. Vou jogar sozinho, ele vai morrer primeiro que eu. Fica olhando. Deixa ele, deixa ele. Eu acho que ele tá falando mal nosso ainda na live dele. Vamos ver o jeito que ele tá, vamos ver. Diz ele que tá muito brabo. Olha, drogou o gelo até. Otis, eu tô com saudade do seu, mano. Volta, velho, volta. Na casa tá fodido. Otis, Otis morreu com zero kill. Otis morreu com zero kill. Otis morreu com zero kill. Ele morreu com zero kill, mano. Diz ele que ia jogar sozinho e matar 15. Expectativa, a realidade. Morre igual bosta, zero kill. Fica com gracinha, Otis. Olha o cê da guilda, ó. Isso é bom, eu vou cair lá e foge. Eu vou cair lá e foge sozinho. Morri com zero kill. Hoje não. Perdemos a kill. A Otis morrendo, a Otis morrendo, viada. O Otis vai morrer, mano. Morre já o gelo dele, vai morrer igual bosta. Olha lá, ele morreu. O Otis morreu com zero kill de novo, mano. O que ele tá tentando fazer, cara? Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. O Otis tá muito puto, cara. Hoje ele tá puto, viado. Hoje ele tá puto, viado. Hoje ele vai fazer igual o Orochi. Vai sair da guilda. Fica na casa aqui, fica na casa. Fica brabo, não. Otis, volta pra cá. Eu tô com saudade da sua voz. De frente, né? Desafado. Pilatra. Eu lembro que os cara foi na minha live e falou assim. O Otis tá sozinho também, pelo amor de Deus, né? Segue o Otis. Vê se o cara do meio lá virou. Segue o Otis, senão ele vai perder o contrato. Otis vai perder o contrato. Faz gelo. Só tem mais um, só tem mais um. Comenta lá, todo mundo comenta assim, ó. Segue o Otis, senão ele perde o contrato. Todo mundo comenta lá. Ah, o contrato, moço. Pronto, minha meta já foi alcançada agora. Vai pra não jogar, não. Vá agora. 2.000 seguidor, mano. Em meio de meia hora, tá muito. Eu mandei todo mundo comentar. Segue o Otis, nele perde o contrato. 2.000 seguidor, mano. 2.000 seguidor, meia hora. Pronto, quem é mais o que ele tá resolvido. Pronto. Piju tá aí. Piju tá aí. Pega esse padóquio, não. Ô, Rasi, você acha que meu boleco tá rápido? Eu nunca vi o Otis brabo na minha vida. Não, eu já vi o Utsu brabo, minto, já vi Quando o Utsu fica brabo, ele finaliza lá e fica quietinho Ah, dá uma fake brava aqui Eu sei, mano, eu duvido ele não ficar do puto agora Quando eu rasguei o gelo dele Na hora ali eu fico Na hora todo mundo fica Eu não fico levando Mano, porque o cara tá no meio e tá no covo O cara vai e quebra o gelo, é sacanagem, pô Eu peguei dois, o cara quebrou o gelo Eu quebrou Fala aquela piadinha lá pro Rodrigo, Buchecha Você fez Kutso, pode, Rô? Pode Bora lá então, Buchecha Bora lá, é o seguinte, eu vou falar uma palavra, gato E logo em seguida você vai repetir a palavra E vai acrescentar Baro no final Baro Baro, Baro, não Baro Baro, Baro Isso, isso, isso Bora lá, é computador Baro Aí você fala computador Baro Ah, computador Baro Óculos Óculos, Baro Tem um squad aqui, Rasha Mouse Mouse, Baro Vou derrubar um, vou derrubar um Célular Célular Baro Célular Baro Dá nem pra subir capo de questão aqui Carteira Carteira Baro Branco Branco Baro Azul Azul Baro Vamo aqui Vamo aqui Preto Preto Baro É, marrom Marrom Baro Tá vendo, a piada não é velha Minha live falou que é velha Mas é o quê? Oxe, moço Que história é essa? Marrom Baro Comer meu Comer meu caneco Tem squad aí na frente, olha aí Tomando é bala, mano, não é porca não Não tem outra corra não? É meu, Utsu Caralho, Utsu Ah, mano, não vou gastar um lasco com esse cara, mano Não gasto não, gato Tem SVD, gato, o que é? Roubaram ainda, olha Que lixo Quer SVD, gato? Quero Só bala no coco, rapaz Respeita Não se chama SVD, Rasha Se chama SVBot Ai, coxa, 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 coxa Com a minha, coxa Ah, você gosta de coxinha, então? Ah, vou matar você, filho De verdade Ô, squad Derrubei um já Derrubei um Ele está bravo Aí, Didão Cai, ó Ah, não vou gastar lasco Vai, vai, vai Arrushar lá Tudo lixo Ah, dá um, dá um Vai, vai Três andadas A gente vai pra casa verde aqui Lança, galera A gente usa Quando você olha pro squad Essa balaneta, porra Ô, mano, esse squad Telador aqui se deu mal, viu, mano Não gasto meu lança, não Tô custando achar lança Ah, é, lança Só vai vir no drop agora Olha, olha Ah, pegou o carro Olha, olha Olha o telador Nossa, mano Que cara lixo, mano Esse aí jogou que sabe Chegou pra morrer já Ah, lança só vai vir no drop agora Ah, sabia que ia tomar costa, velho Só tomo costa toda hora, mano Tô sem colete agora Ah, vai Ah, cai sem arma, velho Pô, quem sabe imitar eu, hein Quando eu caio Quem sabe imitar eu, quando eu caio Quem sabe imitar eu, quando eu caio Fica esse capão aí Quem imitar certinho, eu vou colocar 5600 diamantes Só viu, cara Olha, lança aí Vai, quem imitar o certinho aí Quando eu morro Eu vou colocar 5600 diamantes agora Ah, tu já pode colocar pro pai aqui, ó Não, cai fora Cagou um capo Aí, vai Não, 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 não Não, não, não Não é assim Vem, vem Primeiro é assim, ó Aqui, racha Não, não, não Não Não, por quê? Sabe nem jogar, mano Cai fora, né, Darento Cagou um capa Ixi, fé da puta Cagou um capa aqui, mano Cara, tá com lança no pé dele Cagou capa, viado E o outro cara deu um soco na cabeça dele Falando, meu, cagou Em cima do pigolão, mano No giro, no giro, no giro, soco O giro dá de falar Eu já tinha matado 10, mano Cagou um capa Ele fica puto, cara O cara deu um soco só na boca dele Ele falou, por quê isso? Ele pensa que só ele tava da capa, né Aí cagou Não, ninguém nunca deu um capa nele Tipo, todo mundo cagou Tudo cagado Ninguém nunca deu um capa no giro Ah, o miserável ainda dando uma risada Eu digo que o Gigi inventou Que ele não tomava capa pro bugadão Ah, nessa época era muito engraçado O Orochi tacou o capa nele logo O Orochi tacou o capa nele logo Queria até tirar o Orochi da guilda E os caras é quatro Quem ele pensa que é lixo? Eu tava no Android Aí eu só fui o quê? Aí eu falava, ok Ixi, vai sair vídeo E eu quero ver sair Vai excluir agora, canibal Se sair vídeo Tá todo mundo cagou Ah, não Ah, não, Racha A galera falou aqui no comentário Que o Uts é muito menor que o seu O capa é 97, o filho da p... não caiu Pois é, ele tá morto e eu tô vivo Isso é verdade, mas... Vamos pegar tudo, né, Racha? Pelo menos eu não tenho dinheiro Ficou cinco kills ainda Vamos pegar tudo, Racha Ah, mãe, você não quer dar pro rolo, né? Dá pro rolo Filha da puta Tem coisa pra falar, ô arrombado? Capa, Racha, desgraça Fala na boca, filha da puta Ah, você errou demais, desgraçado Dá um capa, porra Bicho burro da porra, mano Vai tomar no seu rabo, arrombado Fala da puta, mano Tô cerrando de rua, show desgraçado Filha da puta Tem como tirar o like, mano Tem como tirar o like Calabouco, arrombado Você já morreu, desgraçado Sim, mas esse satanás Vai tomar no meio de um centro Olha lá, olha lá É agora, é agora, é agora Toma Ô, louco Vai, finaliza, bu Vai, calabouco, filha da puta Traveste, desgraçado, arrombado Tá com fogo no cu, misera Tem uns caras lá em cima, bu Deixa até o like aqui depois dessa, hein? Aí, aí, ó, capudo Ó, que bicho capudo, mano Ó, derrubou dois, ó Fala agora, eu jogo muito Eu jogo muito Racha, vai vir na direita, Racha Fala a boca, Traveco, lixo Oxi Tá com fogo no cu, é? Racha, no cu dele, Racha Fala a boca, desgraça Racha, corre pra as costas E vai pro outro lado, viado Aí Aí, Racha, boa Aí, sobe na... O rei da guareta Lá, o rei da guareta Lá, o rei da guareta O rei da guareta O rei da guareta Mitou agora Agora ninguém mata mais, mano Ninguém mata Ó, ó, que capão Olha Ó, ó, capão Ó, ó Ó, ó Ó, ó, louco Finaliza, já Ó, ó, ó Aí, boa, garoto Levanta e finaliza agora, vai Boa, legal Boa, Racha Me tira, doido Racha, você jogou Eu nunca vi você matar Nove cara